Música O Ministério do Turismo conta agora com um instrumento de monitoramento das ações do governo federal na preparação do país para o Mundial de Futebol. É o Centro de Informações Turísticas para a Copa de 2014. Sobre esse assunto eu converso com o Diretor de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, estamos à disposição. Pois é, o que esse centro vai permitir ao Ministério do Turismo em relação ao controle dessas informações? Na realidade, o país, especialmente as 12 cidades que cediam os Jogos da Copa, precisa estar conhecedor de tudo o que diz respeito ao turista da Copa. O turista da Copa é um turista muito importante. É um turista qualificado, é um turista que gasta, um turista que permanece muito tempo no país. E essas 12 cidades receberão permanentemente informações que o Ministério já está acolhendo sobre este turista em especial. Que tipo de informações que seriam importantes para essas cidades? Olha, vamos falar, nós fizemos uma pesquisa com 4.835 turistas que foram à África do Sul, nas nove cidades em que se realizaram os Jogos. E temos informações preciosas. Por exemplo, qual é o perfil preponderante deste turista? 83% dele é masculino, 60% é casado, 70% estão entre 25 e 44 anos. A grande maioria deles viaja acompanhado. E a renda média da família desse turista é de cerca de R$ 23.500. Quer dizer, ele está disposto a gastar. É um turista que está disposto a gastar. E nós temos mais. Quer dizer o seguinte, 69% deles ficam em hotéis. E ele é um turista inteligente. Porque não precisa ficar em hotel de luxo ou super luxo. Então, a maior parcela deles vai ficar em hotel econômico ou hotel intermediário. E tem ainda outra vantagem adicional. É um turista que tem vontade de conhecer o país em que vai. Então, ele está disposto a transitar. 80% deles fizeram na África do Sul visitas turísticas. Essa razão pela qual a permanência média deles foi em torno de 17,6% em dias. Então, veja o seguinte. As cidades que realizam a Copa vão se beneficiar. E outras cidades que têm o atrativo turístico podem trabalhar. Que vão acolher esses turistas. E eles gastam bem. É um turista, como eu disse, é um turista qualificado. Um turista que tem, no mínimo, quer dizer, 80% deles, 86%, tem, no mínimo, graduação universitária. Então, é um público também exigente, né? Que vai gastar, está disposto a pagar pelo serviço, mas ele também vai exigir a qualidade. E daí a preparação do nosso pessoal em receber esse turista. Como é que está? O nosso país está se preparando desde já em uma preparação que surte efeito imediato. Só o Ministério, e não é só o Ministério que está fazendo isso, está preparando no bem receber 306 mil profissionais que já atuam na estrutura econômica do turismo. Outros órgãos também estão treinando, gente. E, à medida em que eles vão sendo treinados, desde já, eles já estão aptos a receber com melhor qualidade. Há cidades que vão receber os jogos da Copa, a questão da estrutura hoteleira dessas cidades, a distribuição desses hotéis. O senhor disse que a maioria desses viajantes, desses turistas, vão procurar hotéis econômicos. Como é que está a disponibilização desses hotéis no Brasil? Ou a preparação para instalar esses hotéis no Brasil? Olha, já há aí muitos investimentos em todas as duas cidades, e mesmo fora delas. Há cidades, por exemplo, como São Paulo, que já nem precisam construir mais hotéis. Mas é bom que vá se oferecendo. E a oferta não tem que ser em direção à Copa. A Copa são 30 dias. É uma oferta que tem que ir crescendo na medida em que a demanda de turistas vá se verificando. Isso vai se verificar em 2011, 2012, 2013, 2014 e mesmo depois de 2014. Porque, na verdade, vai ser uma mobilização muito grande, num curto espaço de tempo. Ou seja, a gente vai perceber muito mais nitidamente os reflexos desse atendimento, dessa prestação de serviço, por parte dessa rede que envolve todo o turismo. E aí a gente está falando de transporte, além dos hotéis, a gente está falando de transporte, de alimentação, de acesso fácil de uma cidade para outra, seja por rodovias ou seja via aérea. Esse centro de monitoramento do Ministério do Turismo também atenta para essa questão? Tudo que diz respeito à Copa vai ser acompanhado dia a dia. E todas as informações que forem relevantes para que não só as 12 cidades, mas todas as outras que provavelmente serão visitadas, precisam conhecer. E nós vamos levar este conhecimento, não só com palestras, com reuniões, mas também a nível eletrônico. E, na verdade, a gente vai ter, nesta área de concentração, nesses 30 dias, um pouco mais, 50 dias talvez, uma movimentação muito grande de turistas, tanto estrangeiros como brasileiros. Então, espera-se um número de 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de brasileiros que vão se movimentar pelo país para, de alguma forma, assistir à Copa. A Copa não é só assistir o jogo, tem também os fanfests que se realizam nas cidades. Agora, isto se multiplica. Quer dizer, 600 mil turistas estrangeiros, contando a viagem de vinda e as outras que vão realizar pelo país, são 1 milhão e 932 mil viagens. E os brasileiros, que são 3 milhões, vão se transformar em viajantes em 5 milhões e 950 mil viajantes. Ou seja, quase 8 milhões de movimentações de viagens durante o período da Copa. As cidades onde os portos estão sendo, alguns chegam a ser construídos, alguns estão sendo reformados, outros estão sendo reestruturados, mas alguns estão sendo praticamente construídos nessas cidades onde vão acontecer a Copa. O desenvolvimento, a estrutura junto aos ministérios afins, como que o Ministério do Turismo tem entendido esse desenvolvimento dessas obras? Está indo a contento? O Ministério está atento para algumas questões? Chama atenção para alguns pontos específicos? O que está preocupando o Ministério? Não é uma questão de preocupação. Há um acompanhamento que não é nem do Ministério, é do governo como um todo. Existe um grupo executivo Copa integrado por vários ministérios que vão acompanhando, fazendo reuniões e fazendo relatórios de como as obras estão se verificando. E a gente pode ficar tranquilo. As obras estão num andamento razoável. E eu não tenho dúvida que, quando chegar o dia da inauguração da Copa, o Brasil estará preparado para receber os turistas e para fazer uma bela Copa do Mundo. O senhor disse em números muito expressivos, assim. Praticamente 80% desses turistas vêm acompanhados, não viajam só. Quer dizer, além de vir atrás de famílias e aí está lidando com crianças, com mulheres, as exigências são diferenciadas. E o Brasil é muito grande e a estrutura do Brasil é desigual em certas regiões. Isso é um cuidado a mais para o Ministério? Há muito tempo que o Ministério vem trabalhando. Vocês conhecem a história de que nós definimos 65 municípios como indutores do desenvolvimento do turismo. Esses 65 municípios envolvem as 27 capitais e, portanto, as 12 cidades da Copa. Este trabalho é feito não só para a Copa, nem foi feito pensando na Copa, mas pensando no desenvolvimento do turismo brasileiro como um todo. E a qualidade vem aumentando. E eu tenho um exemplo para dizer que a qualidade da mão de obra brasileira é muito grande. O Brasil hoje está entre os 10 maiores recebedores de eventos da ICA, que é a International Congress and Convention Association. Nós estamos sempre entre os 10 primeiros. São sempre cerca de quase 300 eventos e que vão crescendo, 300 eventos no Brasil. E são eventos itinerantes, não são daqueles que se realizam todo ano. E que para a gente ganhar os eventos, nós temos que ter qualidade. Então, isso seria um certificado, vamos dizer assim, da condição do Brasil. Claro que sim. Nós temos tido muito sucesso quando disputamos eventos. Nós agora estamos diante até de dois mega eventos. A Copa do Mundo é um e a Olimpíada é outro. Mas nós já temos tradição de receber grandes mega eventos esportivos. Temos aí a Fórmula 1, a Fórmula Indy, os campeonatos mundiais de vôlei, que têm muita participação brasileira em patrocinar. Então, a gente já tem um know-how nisso. E esse know-how, com certeza, vai aumentando. Porque a verdade é o seguinte, nós temos que trabalhar sempre na qualidade, seja a qualidade da infraestrutura, seja a qualidade da mão de obra. E ela vai crescendo bastante ao longo dos anos. Muito obrigada, senhor, pela participação na NBR Entrevista. Estou sempre à disposição. Bom, eu conversei com José Francisco, diretor de estudos e pesquisas do Ministério do Turismo, sobre o fluxo de turistas na cidade-sede da Copa do Mundo de 2014 e a instalação do Centro de Informações Turísticas para a Copa. Se você quiser saber mais, acesse o site do Ministério do Turismo. Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br Por hora é só, obrigada pela companhia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.